Sempre vendo hora certa a sua altura, hora certa de você mudar de vida. Quanto tempo você está rodando por aí, procurando lugar para ter tranquilidade e lazer com a família? Lotes, eu vou dizer já para começar, a partir de 600 metros quadrados, você pode ter o lote mais opção da casa personalizada, isso para pagar em quantos anos? Até 12 anos, em até 12 anos, e tem a opção que é a novidade aqui de flats, de 1, 2 e 3 dormitórios com todo o serviço de hotelaria. Mas o que leva o pessoal até lá é o lazer e a qualidade de vida, sem dúvida. Então vamos falar, você tem campo de golfe, campo de golfe, sede com restaurante, barco, monitores, piscina, quadra de tênis, cavalos, trilhas, tem bastante lazer. E tudo isso pertinho de São Paulo, saindo da margem do Rio Tietê, são 40 minutos, 56 quilômetros. Ah, entre Campo Limpo Paulista e? Atibaia. Tudo isso facilitado para você, você vai comprar um lote agora? Você quer mudar de vida, quer aproveitar essa época aqui? Quem sabe, você comprou no seu lote agora, ou comprou no seu frete agora? Nas próximas férias, você já está na sua casa? Está sem dúvida. Ou já está morando aqui, muita gente morando, porque fica pertinho de São Paulo, certo? Lotes a partir de 600 metros quadrados, por quanto, Pelo? 27 mil e 900 reais. É sucesso absoluto, essa é a terceira fase. 27 mil é? 900 reais em 3 vezes, sem juros. Em 3 vezes sem juros. Está assistindo aí o seu tour? Chega lá, você pode fazer uma proposta, pode discutir com eles, eles estão super abertos para que você tenha qualidade de vida. Para qualquer informação, para como chegar lá, precisa de um mapinha? É só ligar nesse número aqui, vamos lá. 4039-3635. Sempre vê. 4040. 4040. 8080.